Música É uma deficiência, não é serviço a ONU e a instituição do Estado, a reta a ONU, a subsídio, o governo. Ministra, a solidariedade social, a inclusão, Verônica das Dores, com a equipa sexta-feira, a audência do presidente da Comissão F, do Parlamento Nacional, não é tratado de assuntos de saúde, segurança social, não igualdade de gênero, não é discutir com a carta-petição, não é apresentar o seu sucesso de deficiência Timor-Leste no Parlamento Nacional, com a asunto de balão, não é ligação com a necessidade de deficiência Sirenian, não é entre asunto, não é, e não é o governo, não é um subsídio com a deficiência Sirenia, não é um serviço a ONU e a instituição do Estado. Verônica das Dores, esclarece, pensou, não é, se o governo cancelar, não é o sistema que exclui, ou qualquer cidadão, não é, não é um serviço a ONU, o seu orçamento do Estado. A ONU é um serviço a ONU, e o seu pensão social. E esse é isso, não é a verdade. Presidente da Comissão Efe e Parlamento Nacional, Maria Gormali Barreto, é uma deficiência, não é um serviço a ONU, se o governo, não é um subsídio, também é um vencimento duplo, o seu fundo e o da. A ONU não é um serviço, não é um serviço a ONU, mas não é um serviço a ONU, é uma deficiência de ONU, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL